Donald Trump, representante do Partido Republicano na eleição americana, chegou nesta segunda-feira à Convenção Republicana em Milwaukee, com a orelha enfaixada. Uma multidão aplaudiu o ex-presidente, que foi ferido em uma tentativa de assassinato no sábado durante um comício na Pensilvânia. Após chegar, Trump ergueu o punho e foi acompanhado por aplausos dos apoiadores. Além disso, o senador J.D. Vance foi eleito como seu vice-presidente, visando as eleições presidenciais em novembro. O senador disse que a campanha do presidente Joe Biden retrata Trump como um fascista autoritário, que deve ser detido a todo custo. E isso teria causado a tentativa de assassinato contra o magnata. Biden declarou na segunda-feira que cometeu um erro ao pedir que Trump fosse seu alvo dias antes da tentativa de assassinato de seu rival. O democrata esclareceu que pretendia colocar o foco nas ações do adversário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.